Música Ora sejam muito bem vindos a mais um vídeo Bem vindos a mais um vídeo do nosso especial natal Se vocês são novos por aqui acabaram de chegar Eu sou a Rosário e este é o meu canal Rosário Almeida Como eu vos disse estamos no nosso especial natal Em contagem decrescente até à feia de natal E eu hoje trago um miminho para vocês Para vos oferecer, para vos agradecer por estarem aí desse lado Sempre a acompanhar-me A todos os meus subscritores, as pessoas que vêm nos meus vídeos Que me acompanham sempre, que comentam os meus vídeos Com todo amor e carinho E portanto esta prenda também é para vocês e para quem quiser É uma oferta grátis e eu vou partilhar com vocês Um ebook grátis de receitas natal Já o ano passado também partilhei com vocês Um ebook grátis no meu especial natal 2020 As outras receitas eram de receitas para partilhar, para oferecer Este ano o ebook é diferente Tenho vindo a trabalhar nele nos últimos tempos Que estas coisas demoram algum tempo a ser feitas Para ser feitas como deve ser Tudo muito direitinho, bem planeado Este ebook são seis receitas de natal Que fazem parte das minhas tradições cá em casa da minha família A maior parte das receitas já foram publicadas até no blog e no canal Mas o ebook estão lá as fotografias, estão lá as receitas Tenho aí na caixa de descrição do vídeo o link para vocês Para que vocês puderem fazer o download deste presente deste ebook de natal Que eu preparei com muito carinho e com muito amor para vocês Estamos numa época de partilha, numa época de amor De carinho, de valores, não esquecendo dos valores verdadeiros de natal Pondo um bocadinho de lado o consumismo, natal e família É estarmos todos juntos com saúde E é isso que eu tenho hoje para vos oferecer Espero que gostem, não se esqueçam Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam deste ebook E se fizerem as minhas receitas, não se esqueçam Partilhem comigo, porque eu gosto muito de saber o feedback De quem está desse lado, de quem comenta os meus vídeos e de quem me acompanha Quem me acompanha já há algum tempo, desde o início Um grande beijinho, grata de coração Eu vou dar aqui um beijinho muito especial Eu tenho uma subscritora que me acompanha desde o início Quer aqui no Youtube, quer no Instagram, que é a Kiza Magalhães Ela de facto é uma querida, uma pessoa que todos os vídeos que eu publico Ela comenta, é uma pessoa maravilhosa de quem eu gosto muito Não a conheço pessoalmente, mas foi uma amizade que nasceu aqui no Youtube E para ela, um grande beijinho Muito obrigada por estar sempre aí, sempre a comentar os meus vídeos A Kiza também tem página no Instagram, eu também sigo a página dela E também faz uns postos muito interessantes E eu tenho um carinho muito especial pela equipe Como eu estava a dizer, é um presente de Natal para vocês Espero então que gostem Não se esqueçam, se gostaram Coloquem desde já o vosso like Subscrevam o canal, não custa nada É só clicar isso na reta Ativem as notificações para ficarem sempre a parte De todas as novidades que vão chegando aqui ao canal E ainda vem aí mais vídeos do nosso especial Natal Portanto fiquem atentos Este foi mais um vídeo Já publiquei dois Mas ainda vem aí mais vídeos E eu acho que vocês devem assistir E sem mais demoras Acho que já falei, já disse tudo o que queria Já vos dei o meu porcento de Natal Sem mais demoras Despeço-me, marca-nos em conta no próximo vídeo Até lá, fiquem bem Tchau